Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Estou aqui a bordo da Skuna Fênix 2 para mostrar para vocês um pouquinho aqui de Paraty. Então, bora ver com a Japa? E com o Fernando Henrique? Bora lá? E com a Japa? A Japa? Gente, já vai deixando seu like. E não se esqueça de se inscrever no canal da Japa, não é amor? Com certeza, no canal da Japa. E não se esqueça de se inscrever no canal da Japa. Gente, olha os peixinhos ali. Que bonitinho. Não é do ex-presidente Lula. Por favor, não confundam. Nós vamos ficar aqui nessa praia por 40 minutos. Pessoal, acabamos de descer aqui na primeira parada, que é a Praia do Lula. E vou estar mostrando um pouquinho pra vocês. Olha essa praia. Aqui é a Skuna que a gente veio. Olha que show. Olha essa areia. Gente, show, né? Gente, show, né? Tchau. 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 E aí, pessoal, aqui na Skuna ainda tem o almoço. Você escolhe frango ou peixe. O pizpeixe com molho de camarão. E aí, pessoal, essa aqui é a Praia Vermelha. meia a outra parada da aqui da escuna só que eu não vou descer dessa vez A CIDADE NO BRASIL 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 BEIJOS A CIDADE NO BRASIL